E aí pessoal, beleza? Sou Nawan, e hoje a gente vai estar continuando na série de Resident Evil 7, episódio 3 já. E hoje a gente vai começar aqui arrumando inventário, que é o que eu tinha falado que ia fazer no final do episódio anterior, né? Porque tá tudo lotado. Essas moedas a gente já pode guardar aqui, por enquanto. Isso também, né? A gente não tem escopeta ainda. Trótica, né? O que mais que eu posso guardar, será? Deixa eu pensar. Aqui tem esse negócio que eu vou usar pra fazer o puzzle ali. Isso aqui a gente vai colocar ali já e já vai desocupar espaço. E essa fita dá pra gente assistir também. Uma sala lá, que a gente já foi uma vez, né? Que tem uma TV. Vamos ver o que a gente... Dá pra combinar os itens ali, ó. Não dá pra combinar nada. Acho que eu vou deixar essa pólvora aqui. Vamos guardar ela. O pêndulo do relógio eu vou deixar aqui também. A gente vai usar ele daqui a pouco, eu acho. E é isso. Eu arrumei um problema que tava no gráfico do jogo. Tava entrelaçado. Eu não sei por que que tava assim. Tá, mas tá. Vamos... A gente pode começar colocando a cabeça do cachorro lá. Talvez. Talvez. Cadê ele? Ele tava por aqui, né? Bom, pelo menos a gente já tem sala de save. Daí qualquer coisa, só voltar pra ali. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele vai passar aqui de novo? Não, não pode. Meu Deus, começou o episódio como, né? Como? Deixa eu colocar essa cabeça de cachorro aqui. Sai correndo. Ah, dá pra gente já fazer isso aqui também, ó. Meu Deus, jogo. Para de travar. O jogo trava... Tem alguma configuração no gráfico que eu deixei errado aqui. Fica travando assim. Fazer esse puzzle aqui já. Tá, águia. Como é que é? Opa. Não lembro como é que é, né? Opa, a águia tá... É assim, né? Agonia! É muito agonizante o jeito de mexer a águia. Cabeça pra baixo. Agora vira... Meu Deus! Porque se eu pudesse mexer do jeito que eu quisesse, eu saia de saber onde é como colocar já a águia. Ó, tá quase, hein? Tá bom, né? Deixou mesmo. Que macumba é essa aqui? Ó, a águia apareceu ali, né? Coisas de Resident. Quem construiu essa porra? Susto! Pensei que a voz do Ethan era a voz do Jack. Tá. A gente tem agora a fita e o pêndulo do relógio, né? Olha a sombra, que estranho. Tá, se a gente for... Onde a gente tá? Tá, ali tem uma... Um ícone de chave. Vamos pra cá, por enquanto, pra ver o que tem por aqui. Eu lembro desse lugar aqui, tinha uns vermezinhos que aparecem a 30 FPS. Vamos ver se eles existem ainda. Vocês vão entender. Não teve os vermezinhos a 30 FPS. Talvez é nessa outra parte aqui. Então não era nessa... Tem uma parte da... Que a gente... Fica estreito, assim. Que tem uns vermezinhos. Que passou a 30 FPS. Aqui eu lembro de algumas coisas. Por exemplo... Isso aqui eu não lembrava. Mas o que eu lembro é que tinha um segredo aqui, ó. Apertando nessa pedra... Tem um segredo. Tem um item ali. Só que a gente tem que ver a... Meu Deus. Que isso? É na vida real esse barulho. Eu pensei que era no jogo. Acho que vocês não ouviram. Passou um caminhão de construção. Eu pensei que era uma música... Sinistra do jogo. Tem essa porta de corvo. Lasanha aqui. O cara acabou a lasanha e deixou na geladeira normal, né? O que mais que tem de item aqui? Opa! Nada a ver o lugar dessa bala, hein? Vamos usar o banheiro. Não tem item na patente. Nossa, já tô com 54 balas. Tá. A gente veio dali, né? Aqui tá aberto. Ó. O que era aqui? Ah! Nossa, é muito sinistro esses negócios. E esses barulhos também. Tem muito barulho sinistro acontecendo. Tá abrindo. Ó, maletinha. O jogo. Totalmente desnecessário. Aqui dá pra abrir. Dá, mas não parece ser um lugar bom. Opa, tem um desenho bizarro. Uma criança deve ter desenhado. Criança do capiroto, né? Todo jogo de terror tem uma criança do capiroto. Ali dá pra ver um Venom. Aqui, ó. Desocupando o marido e a esposa. Se vocês quiserem dar uma lida aí também. É, falando das transformações ali. As pessoas que tiveram na casa. Aqui a gente precisa de outra... De outro lockpick. Só que a gente não tem, né? Daí deixa eu ver o mapa. Que lugar que é esse aqui? Eu não tô querendo vir pra cá, não. Por que será, né? Olha esses barulhos. Olha. Realmente. Não lembro se eles vêm... Meu Deus! Ele não passa, né? É, ele não passa. Passa sim! Morreu. Ele passou. Que desgraçado. Ele passou, só que ele... Nossa, que agon... Esse lugar é sinistro, né? Ó, as vítimas. E um deles... Era esse aqui, né? Ai, ai. Ele passou. Eu não acredito. Tá. Deu uma travada. Nossa, olha. Eu pensei que era a foto de um cara... Ai, ai. Esse aqui vai abrir. Vai acordar, né? Esse lugar aqui é sinistraço. Eu pensei que era a foto de um cara no banheiro lendo... É mais ou menos, né? Ali tem uma porta que a gente não consegue. Para de travar! Uma foto. Uma porta de um escorpião que a gente não pode abrir. E aqui... Esse lugar ali embaixo é... É bem ruimzinho. Bem sinistro. Função de arma de mão. Sala de save de novo. Eu pensei que era um vídeo cassete. A gente ia poder ver a fita. Querida, Kirsten, esses malditos estão me preocupando. Mas talvez isso dê uma chance para você escapar. Enquanto os relevos em forma de cabeças caninas... Eu vi uma das cabeças na sala de dissecação subterrânea. Sala de dissecação subterrânea... São as cabeças de cachorro que a gente está pegando, né? Uma delas está lá embaixo, então. A outra... Aqui precisa de outro lockpick. Vamos dar uma salvada, né? Deixa eu ver se dá para organizar alguma coisa do inventário. Deixa eu ver se não dá para fazer item primeiro. É, dá para fazer uma cura, mas eu não quero, não. Tem três já? Vou guardar essas coisas por enquanto. Vou guardar isso aqui. Isso aqui é meio cheat, eu não gosto de usar. Vindo químico. Aquilo ali meio que mostra a localização dos itens. Acho bem tosquinho, não devia ter. Podia até ter, só que só no modo fácil devia ter. O resto acho que eu vou deixar por enquanto. Dá uma salvada rápida. Eu fui salvar na gaveta ali. Daí agora a gente vai... Não vamos ali embaixo ainda, não. Porque eu... Ali embaixo é meio sinistro, porque... Né? Olha esse lugar. Não dá vontade de ir, né? Quero ir antes fazer outras coisas que são menos sinistras. Ih, não pode entrar. Vamos voltar para cá. Vamos assistir a fita. Aí depois a gente pega outra cabeça. Daí por último a gente vai lá para cima, né? Por último. Por último. Aqui por enquanto não tem mais nada. Nossa. Mini travadas. Não vai aparecer os vermezinhos mesmo. Cadê os vermezinhos a 30 FPS? Eu acho que eles tiraram porque ficaram com vergonha que era a 30 FPS. Será que foi isso? Não, né? Cadê? Ele tá ali. Desgraçado. Meu Deus. É um desgraçado mesmo. Não acredito que ele tava ali. Pior que o mapa ele não... Deixa eu ficar aqui dentro, por favor. O jogo não pausa, né? Quando a gente abre o mapa. Eu não lembrava disso. Eu acho que não pausa, né? Quero ficar aqui. Tá, eu vou... Pra onde que tem a máquina de... A TV lá. As fitas cassete. Eu acho que não dá pra ir, na verdade. Ainda. Porque eu acho que ficou trancado. Aqui só tem porta que a gente não consegue abrir. Uma de cobra. Outra de cobra. Ah. Dá pra gente ir lá em cima e descer pela escada, eu acho. Dá pra fazer isso. A gente vai ter que voltar. Lá pro salão e subir pela sala. A porta lá na sala. Ele tá chamando o Lucas. Não se preocupe, eu ainda estou aqui. O que foi isso? Ah! Aí ele entra, né? Imagina. Eu acho que eu tenho ataque cardíaco se ele faz isso. Sério. Eu acho que ele ia morrer. Quem tá sentindo meu cheiro aqui? Mentira. Mentira! Subi por aqui. Daí a gente vai na... Eu acho que dá pra descer pela escada. Daí a gente consegue ver a fita. Essa é a minha ideia, pelo menos. Eu me sinto seguro nesse lugar aqui fora da casa. Quer dizer... Menos inseguro do que nos outros lugares. Aqui, ó. É, dá pra descer por aqui. Agora a gente pode pegar isso, né? Não adiantou nada, né? Porque é o mesmo lugar. Outro... Lockpick? Não. Eu vou ter que dar a volta nele. Ah! Não! 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 Meu Deus! Eu queria... Vamos ver... Ele vai ter que ir pra lá. Eu vou ter que ir pra lá. Eu queria ver a fita, mas eu acho que não vai dar. Ele vai ter que ir pra lá. Eu vou te encontrar e vou te matar. Calma. Ah! A gente tem que pegar a escopeta. Mas como? Tem aqui, hein? Acho que na sala de recriação tinha uma... Um negócio de ver a fita. Ela lavou e eu subi de novo. Bem divertido mesmo. Tá. O jogo dá umas travadinhas na hora que tá tendo loading interno, eu acho. Alguma coisa assim. Vamos pra sala de recriação. Pra ver se tem um leitor de... Pra ver se tem um vídeo cassete. Eu tô pensando. Para de falar sozinho. Aqui, ó. Minha memo. Vamos lá e sair daqui, por favor. Deu. O jogo nem legendou que podre. O jogo nem legendou que podre. Mas... Eu só quero que você se conheça. Não sou eu. Eu não sei o que aconteceu. Tem tanto que você precisa saber. E aí você está! Você nos deu uma espécie de medo, jovem. Agora que eu me lembrei. Que a gente tem que fazer isso. Nossa, essa parte é muito... Dá muito medo. Olha esse lugar aqui. Olha aqueles bonecos ali do lado. É muito... Sinistro. Putz, ela vai me pegar. Tá, tu vai ficar aí. Vem um capiroto. Que eu odeio, sabia? Sabia, né? Ela riu quando eu falei que eu odeio ela. Tá me sentindo que sinistro. Ai, meu Deus. Esse lugar aqui. Ai, ai. Nem falo nada. O que? Eu estou enferma e cansada. Eu estou enferma e cansada de sua vida. Eu não posso morrer. Estou escondida. Estou me colocando por isso. Com ela vindo. O que eu fiz para merecer isso? Exceptar abrir minha casa. E te alimentar. Agora ela falou igual aquelas... Quando uma mãe faz drama. Eu não entendo que tudo isso é um herói. É um herói. Deixa eu ir embora. Sério, não. Esse quadro aqui foi sinistro. Além da conta. Alguns. As pessoas sinistras. Até fazem sentido existir. Por mais que seja ridículo. Mas aquele ali não faz o menor sentido, né? Alguém tem um quadro daqueles. Ela está vindo. Será que eu não lembro se eu consigo me esconder aqui? Não, olha para cá. Não. Ela está me vendo. Eu sei que você e Zoe estão flutuando. Eu sei que você... Ai, ai. Acho que não. Eu devia ter ficado aqui. Eu acho que eu não sei o que você quer fazer com aquele garoto, Ethan. Ah, ele está voltando. Beleza. Não, não volta. Não volta, não volta. Não vem, não. Não vem, não. Meu Deus. Ah. Acho que ela vai para o outro lado, né? Meu Deus. Meu Deus. Eu vou te ensinar para os meus bebês e fertilizar o jardim. com o que foi restante. Que desrespeitoso. Muito desrespeito, né? Tem que esperar. Eu acho que eu fiz cagado. Eu acho que eu fiz cagado. Nós abrimos o nosso coração. E o que você faz? Não vou nem responder. Ai, ai. Não, não vem. Está sinistro você, hein? Eu odeio. Ai, ai. Eu vou tentar ir para o outro lado, porque eu acho que deve ter algum item lá. Ou será que eu consigo pegar agora que ela não está mais aqui? Consigo pegar esse negocinho aqui do puzzle. Consigo. Oh, isso aqui foi. Fui mais rápido. Ah, era aqui que tem os verme a 30 fps. Eu cismei. Os verme a 30 fps. Só quero ver se... Ela está ali, que desgraça. Quero ver se não tinha nenhuma coisa para pegar por aqui. Não tem nada, não. Está tudo escuro. Aqui tem. Não dá para pegar, mas tem. É com o item que a gente pega aquilo ali, se eu não me engano. Onde é que abriu mesmo? Aqui, né? É aqui que vai ser o negócio. Quer ver? Ou não? Cadê? Cadê? Não, era aqui. Ah, o capiroto estava aqui. Não quero. Não quero mesmo. Como é que cancela? Ela ama você. Ela quer ser uma família, peraí. Você! Você! Eu não estou aqui. O que você tem que fazer é acertar a sua foda! Ela está muito sinistra. Para que lado que você vai? Ah, meu Deus. Ela me viu. Ela me viu. Pior que não, né? E aceita aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O ataque cardíaco está chegando. Se ela vier aqui de novo, eu vou para aquela porta lá. Ela vai vim. Ai, ai. Ela veio rápido agora. Olha isso. Calma. Está tudo bem. Ai, que agonia. Eu acho que é para fazer isso aqui mesmo. Calma. Ela me ouviu. Ela me ouviu. Opa. Tá. Não, 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 não. Você não está tentando escapar a sua foda, Flávio. Não há caminho fora de lá, missy. Ai, ai. Ó. Duas. Policente. Onde você acha que você vai? Ah! 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 Steven, Steven, por favor, me ajuda. Steven, por favor, me ajuda. Não! 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 O que eles fizeram com você, Mia? Tá. Coisa sinistra, né? Não dá para jogar fora. Mas eu já... Eu não quero mais ocupar espaço no inventário. Essa tomada aqui, mal realista. Falava alguma coisa importante, eu acho. Já... Acho que eu já deixei isso para vocês lerem. Mas não é nada importante, não. A gente já viu a fita. Agora, o que a gente tinha mais para fazer? Tem o pêndulo do relógio agora. A gente pode fazer o pêndulo do relógio. Aí, o pêndulo do relógio está escrito que é na sala de estar, né? É. Sala de estar. Sala de estar. É no primeiro andar, né? É lá... Lá do lado da cozinha, eu acho. Ah, é. Aqui, ó. Então, vamos descer pela escada. E lá. Sinistra a fita, né? Meu Deus. Esse jogo é muito sinistro. Muito bom. Tá, a sala de estar é aqui. Ele não vai estar aqui, né? Não esteja aqui, por favor. Cabeça de cachorro. Tá. Agora ele vai vir aqui, né? Ele não estava aqui. Hippie, agora. Vamos lá na sala colocar a outra cabeça de cachorro. Salão principal, eu quis dizer. Não. Ele vai aparecer aqui na minha frente, né? Tá. Esse negócio aqui. Quebrou o negócio. Ai, ai. Não creio. É um desgraça. Não. Tá bom, tá bom. Here we go again. Quero ver como... Eu vou botar a cabeça de cachorro ali, né? Só que eu quero ver como que a gente faz pra... Pegar a escopeta. A shotgun. A escopeta. Como é que faz pra pegar a shotgun? Tô esperando ele passar aqui, tá? Por isso que eu tô olhando lá, pô. Ai, ai. Vamos ter que ir aqui embaixo. Acho que vai ser isso. Ah, vem. Não entra, não entra. Você não pode ter que ir pra mim, cara. Você sabe o que? Fala! O que ele está falando? Eu posso vir aqui e ficar aqui dentro para sempre, né? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tem que achar alguma coisa para preencher o lugar da escopeta. Não tem. Vamos lá para a sala de dissecação, então. Deixa eu ver só um negócio. Essas salas aqui a gente não tem nenhuma chave, que droga. Acho que é aqui que fica a escopeta, talvez. Vamos lá para a coisa de dissecação, vamos. Não, jogo, não. Cadê o mapa? Vamos ter que... Onde é que vai mesmo? Vamos ver. A gente vai... Não. Cadê ele? Ah, eu acho que é por aqui, ó. Não, 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 não. Deixa eu passar aqui. Rapidão. Ai, ai. O que a gente fez na fita que liberou alguma coisa para o Ethan? Tem alguma passagem que liberou, eu acho. Aquela lá. Tem alguma passagem ali que liberou. Não sei onde é que é aquela passagem. Acho que não é ainda. Agora, né? Não tem nada aqui que dá para pegar e colocar lá na coisa da escopeta, né? Mas essa sala aqui tem algumas coisas. O que que tem aqui? Tem o banheiro. Ah, vamos ter que vir para cá, né? É isso. Ai, ai. Eu não queria vir para cá, mas beleza. Não lembro se... Acho que eu estou esquecendo de alguma coisa que não... Já era para poder pegar short, eu não acho. Eu vou dar uma salvada. Daí a gente vai ali para baixo, vou morrer. É isso. Olha esse lugar. Eu lembro. Ai, ai. Vamos lá. Está trancado, óbvio. Esse bicho vai... Acho que vai ser um bicho daqui. Vai ser um bicho de todos. Daqui também? Ai, ai. Estou morto. Ele só sai correndo. Meu Deus. Quase morri. Ele é muito rápido. Ah. Meu Deus. Ele sai daqui. Não, né? Morreu. Eu estou acostumado com dois remakes e três remakes. Dois principalmente. Eles não saiam das portas ainda. Ai, ai. Cagaço. Agora esses aqui vão levantar tudo também. Estou muito ferrado. Não. Ah, lá vou eu. Vou voltar. Desgraçado. Ele está... Opa. Ele não veio, né? Claro que veio. Ai, ai. Ai, ai. Tá. Estou morto. Ah, sério que eu acho que vou ler alguma coisa agora? Pálvora. Ai. Ah, eu tenho que ver como que abre a porta. É naquele... Aqui, ó. Tem três as e uma palma de mão. Três as é o... Ué. Três as. Não lembro mais como era esse puzzle. Aqui a sala... Que sala que é essa? É a área de processamento. Três as. Tinha... Cadê o lugar de três as? Parece que mudou isso aqui. Aqui, ó. Tá. Não vai ter coisa boa aqui dentro. Corre, corre, corre. Meu Deus. Ok, morreu. Esse daqui ele tem um braço mais forte. Eu lembro dele. Ai, ai. Que salinha do inferno, hein? Chave da sala de dissecação. Daí quando a gente pega alguma coisa assim, né? Começa a aparecer outras coisas. Ministra. Não tem nenhum item. Tá. Aqui a volta. Workshop. Esses gosmas fazendo barulho. Meu Deus, né? Tá aqui de estranca, eu acho. É. Eu lembro. Tá. Aqui não dá pra abrir? Dá, né? Tá aberto aqui. Ai, ai, ai. Que jogo desgraçado. A gente... A gente trancou essa porta aqui que vai pra onde? Vai pra volta, né? Eu vou salvar. Ai, ai. Tá muito... Eu queria saber onde é que pega a escopeta. Eu não lembro. Tem que ver. E... E... Agora a gente tem a sala da porcaria da sala de dissecação. Vou salvar aqui. Já tem muito save. A gente continua no próximo episódio. Digam se vocês estão gostando da série desse episódio. Esse daqui foi muito sinistro. Falta só uma cabeça de cachorro que a gente vai pegar no próximo episódio. E... Até o próximo. Compartilha com o que possa gostar. Adeus.